O Jorge Rony Vó, nunca sai do tom Respeito original meu filho Aqui balança mas não cai né Rony Vó Nós até cai Rony, mas é na graça do povão Sai do meio O teclado tá batendo e a guitarra tá adorando O Jorge Rony Vó no gol qual vai comandando É assim a noite inteira, aqui não para não Respeito original o lapado é meu irmão O teclado tá batendo e a guitarra tá adorando O Jorge Rony Vó no gol qual vai comandando É assim a noite inteira, aqui não para não Respeito original o lapado é meu irmão A galera forrozeira respeita a nossa batida Fala aqui com o forro boys, a pisada é garantida Dança o nosso forro dia, noite, noite, dia Só no tango, lengo, tango da guitarra do Bahia O teclado tá batendo e a guitarra tá adorando O Jorge Rony Vó no gol qual vai comandando É assim a noite inteira, aqui não para não Respeito original o lapado é meu irmão O teclado tá batendo e a guitarra tá adorando O Jorge Rony Vó no gol qual vai comandando É assim a noite inteira, aqui não para não Respeito original o lapado é meu irmão A galera forrozeira, respeita a nossa batida Fala que com forro boys, a pisada é garantida Dança o nosso forró, dia e noite, noite e dia Rasga, tecladista, sanfona, que contagia O teclado tá batendo e a guitarra tá adorando O rojo, o monifono, o gogó vai comandando É assim a mojiteira, aqui no Paraná Respeito original, olapada, meu irmão O teclado tá batendo e a guitarra tá adorando O rojo, o monifono, o gogó vai comandando É assim a mojiteira, aqui no Paraná Respeito original, olapada, meu irmão A galera forrozeira, respeita a nossa batida Fala que com forro boys, a pisada é garantida Dança o nosso forró, dia e noite, noite e dia Só no tango, lengo, tango da guitarra do Bahia O teclado tá batendo e a guitarra tá adorando O rojo, o monifono, o gogó vai comandando É assim a mojiteira, aqui no Paraná Respeito original, olapada, meu irmão O teclado tá batendo e a guitarra tá adorando O rojo, o monifono, o gogó vai comandando É assim a mojiteira, aqui no Paraná Respeito original, olapada, meu irmão Só pra completar essa lapada de veneno, DJ Sacs Man, finaliza aí, Bueno O bobo de aço do Forro Boys, e esses sacos que aparecem no sample Calamô, Campo Univão